E aí pessoal, vou falar rápido porque a gente já começa desde o início, agora é o kit do tenor de A Pressa-te, tá bom? Então vamos lá! E eu que te conheço há tanto tempo Eu lembro de escolher a cor dos olhos teus Eu lembro Te ensinei os teus primeiros passos Tão incertos Era a mão que ajudava a levantar Então vamos falar sobre saudade Eu te espero há tanto tempo Ninguém sabe medir Pra mim a dor o tempo não é cura Nada ajuda a esquecer a falta que você me faz Eu anseio pela festa mais do que ninguém Eu conto os dias pra te abraçar Mas tenho tantos filhos ainda sem saber Aviso o mundo inteiro Mas não esqueça teus vizinhos para casa Então a pressa a ti A pressa a te contar o meu amor Te apressa Te apressa em viver a minha paz Eu não aguento de saudade Também quero a casa cheia Não quero nem vir a minha paz Então a pressa a ti A pressa a te contar o meu amor Te apressa Te apressa em viver a minha paz Que seja mais que teoria Ela mude a tua rotina E os meus filhos não virão a minha paz Então a pressa a ti Tem gente que só fica coxando Me escondendo nas igrejas Em seu próprio altar Mas meu amor não é nenhum segredo É boa nova Quem conhece vive agora para amar Eu anseio pela festa mais do que ninguém Eu conto os dias pra te abraçar Mas tenho tantos filhos ainda sem saber Aviso o mundo inteiro Mas não esqueça teus vizinhos Teus vizinhos para trás Então a pressa a ti A pressa a te contar o meu amor Te apressa Te apressa em viver a minha paz Eu não aguento de saudade Também quero a casa cheia Mas eu quero nem vir a minha paz Então a pressa a ti A pressa a te contar o meu amor Te apressa em viver a minha paz Que seja mais que teoria Ela mude a tua rotina Meus filhos ouvirão a minha voz A pressa a te contar o meu amor Te apressa em viver a minha paz Eu não aguento de saudade Também quero a casa cheia Mas não quero nem um filho para trás Então a pressa a te Então a pressa a te Então a pressa a te Valeu pessoal Até a próxima